Olá, seja bem-vindo ao meu tutorial de Hammer. No tutorial de hoje eu vou ensinar um pouco sobre água. Como adicionar água no mapa? Da mesma forma que o Displacement, como eu já comentei para vocês, que tem que ter um no-draw por baixo para não dar problemas, se aplica a água. A gente vai clonar esse terreno aqui. Vamos pegar esse Displacement e o no-draw selecionado e vamos clonar. Vocês sabem que para clonar, usar o Shift, nós já temos um clone. Vamos mover aqui um pouquinho para o lado. Já temos um clone. Vocês sabem como eliminar esse Displacement, né? Vamos aqui, Destroy. E a gente vai usar o comando Shift-A, ou esse botão aqui, e a gente vai procurar uma textura de água. Vamos selecionar essas faces, só as faces. Vocês não vão selecionar. Mesmo que o Displacement, se aplica a água, vocês não vão selecionar essa face do objeto, só a parte superior. E a gente vai criar uma água. Vamos lá, Water. Se eu pesquisar por Water, vai encontrar vários tipos de água. Vamos pegar uma água aqui, conhecida. Vamos pegar a água de Island, do Mercenary Park. Tem vários tipos de água do TF2 inteiro. A água do TF2 é essa aqui, ó. Já tivemos a mesma água, ó. Mesma forma. Ele vai ficar a mesma coisa que o Displacement, né? Vai aparecer os outros lados. Quando a gente cria a água. Vamos ver como é que ficou. Ele criou a água aqui. Bom, o Displacement, no caso, o terreno, ele some toda essa parte. Para a água não ficar bugada no seu mapa, eu recomendo colocar NoDraw também no objeto. Por exemplo, vamos tirar essa água daqui para vocês darem uma olhada no que está acontecendo. Pronto. Vamos mover aqui. A área que a gente transformou em água é essa aqui. A gente transformou ela em água. Mas ela vai ficar meio bugada no seu mapa. O que a gente pode fazer? A gente pode transformar em NoDraw. NoDraw vocês podem usar quando não tem nada embaixo. Vamos eliminar isso aqui, né? A gente não vai trabalhar tanto nisso aqui agora. E todas essas faces que não tem água, vocês vão transformar em NoDraw. Então, vamos selecionar essas faces que não são água. Selecionamos as faces e a face de baixo também. A gente vem em Browse e procura por NoDraw. Vamos aplicar. E dentro do jogo, não vai aparecer esse NoDraw. Vocês podem vir aqui nessa opção aqui, ó. Que é o Shows NoDrawFace. No jogo vai estar assim. Você vai ver só a água e vai ter aquele... Aquela água, quando você entra na água do TF2, vai ter aquele efeito. Então, cada água tem seu efeito. Isso aqui é simplesmente a textura e... O seu efeito só funciona dentro do jogo. E vamos... Esse NoDraw tem que estar bem no chão. Porque você pode chegar um momento que quando você faz uma água... Você fica embaixo da água, mas você vê a água em cima. E você não tá com o efeito da água. Então, deixa a água sempre até o chão, o máximo chão possível. Até mesmo quando tá trabalhando com o Displacement. Vamos deletar isso aqui. E... E empuxar até lá. Essa aqui é a largura da água. Agora, a exemplo. A gente pode misturar Displacement com água. Ou água com Displacement. Vamos pegar essa água e vamos clonar lá pro outro lado, onde tá o Displacement. Colocamos o Displacement. Aqui tá o Displacement. A água tá aqui, né. Vamos mover essa água um pouquinho pra cima. Não teve muita diferença. Então, a gente vai aumentar essas paredes aqui. E vamos trabalhar no terreno que vocês já sabem, né. Vou apertar o penteômetro aqui. Eu vou... Diminuir um lado, ó. Olha só. Já tá acontecendo efeito. A água começa a invadir. Tem a impressão que a água tá... Tá aqui, ó. Ocupando o espaço do Displacement. É uma coisa que você pode trabalhar já com o terreno, né. Mais avançado. Eu ensino mais como é que... Trabalha com água e... Terreno. Mas esse foi tirado com uma adição na água. Isso é o mais básico possível que você pode trabalhar. Eu tenho três de ensinar a adição na correnteza. Overlays na água. Plantações em cima da água boiando. Mas isso é uma coisa mais avançada. Eu não vou ensinar nessa série. Só na próxima série. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido comigo. Como adicionar água. Nos vemos no próximo tutorial. Até mais.